Bom, eu sei que o senhor e a senhora estão curiosos. A Viviane pescando, todo mundo quer ver a Viviane pescando. Será que ela sabe pescar? Diz que ela até aprendeu a colocar isca no azon. Se aprendeu de verdade, isso eu também não sei. Mas eu garanto que a matéria está muito divertida para a gente começar essa sexta-feira em Alta Astral. Vamos conferir, vem ver! Mais de mil quilômetros de extensão e pura beleza. O Rio Tietê nasce no município de Salesópolis, a 22 quilômetros do Oceano Atlântico, e corre para o interior de São Paulo. Gera economia com a hidrovia Tietê-Paraná e a água dele serve para abastecer diversos bairros de Araçatuba. Para muita gente, viver perto desta maravilha é mais que um privilégio. Bono é famoso aqui no interior paulista por tomar essa atitude inusitada de morar debaixo da ponte para viver da pesca. Me fala, Bono, essa vida aqui você não troca por nada, né? Não, não troco não. Essa é a melhor vida do mundo. Sossego, pescaria, não tem melhor vida do que essa. E você vai para a cidade só para vender os peixes? Toda sexta-feira eu vou na cidade, entrego o peixe na cidade. Na segunda-feira de manhã a gente já volta de novo para cá. Uma das dificuldades que eu tenho é a questão de colocar a isca no anzol. O que usa de isca hoje? Hoje a gente usa o camarão. A minhoca aí o pessoal tem nojo, tem medo dela, então a gente usa o camarão. É do rio aqui e é uma ótima isca. Ele está vivo. Está vivo, a gente está segurando ele aqui. Põe em uma que eu ponho na outra. Isso. A gente usa um anzol pequeno que costuma iscar na parte traseira do camarão para que ele fique livre. Ele vai fazer o movimento dele dentro d'água. Tenta agora para você. Ai, meu pai do céu, esse negócio mexe. Está mexendo. Isso, segura firme ele. Cuidado com o anzol no dedo. É melhor do que minhoca, gente. Isso, pode iscar aqui. Assim? Isso. Está bom? Passei no primeiro teste? Passou, já passou no teste. E agora é só? É só erguer a trava. Erguer a trava. Solte a linha, ela vai sair sozinha. Ela já vai estar travada na profundidade certa. Trava novamente. Aí, ó. Pronto. É só aguardar agora que... Só esperar agora. Daqui a pouquinho vai pegar uma curvina. O Rio Tietê tem uma fartura imensa de peixe, né? E a gente usufrui dessa fartura aí. Muita curimba, tem muito cascudo, tem barbado ainda, tem alguns bandis, né? E tem muito peixe pequeno no barranco, tilápia e outros mais. Se não pegar aqui, a gente vai ir em outro lugar e tentar pescar. Mas você sabe que o cinegrafista fez uma promessa pra mim, né? É? A promessa é de que se eu conseguisse pegar um peixe grande, ele pularia no Rio Tietê. Ah, então eu acho que ele vai ter que pular hoje. Você está com sorte. Como não está dando peixe aqui, a gente vai agora tentar em um barco. E vamos tirar, então. Não tem jeito. A gente vai tirar a varinha pra ver se pelo menos comeu a isca, né? Olha lá. Aí, ó. Não pegou por falta de sorte, ó. A isca o peixe comeu. Alguém comeu a sua isca, ó. O que você imagina que deve ter comido a isca? Corvina. Corvina? É. Se fosse porquinho, ele pegaria mais baixo aqui, né? Ele anda mais no fundo. Agora a corvina vai poder pegar daqui. Ah, então quer dizer, eu tenho que ter mais sensibilidade pra perceber. Mais sensibilidade. Precisa treinar mais pra pescar. Pra perceber realmente que hora que o peixe morrer. Ela vai dar só um tranquinho só. Só um tranquinho que ela dá. Ela não é um peixe de arrastar a linha nem nada. Ela só dá um tranquinho e já leva o camarão embora. O dia só. Mas, ó, não desisti não. A gente vai tentar agora. Vamos em outro lugar. Em outro lugar. Vamos lá. 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 Vamos lá.